Oi, aqui é o Thiago Luiz e hoje, na aula de ukulele com música, eu vou ensinar vocês a música Eu Só Quero Um Xodó, na versão do Gilberto Gil. Essa gravação vai ficar salva lá no nosso clube do ukulele, que é uma comunidade do nosso curso onde a gente desenvolve desafios, saraus, premiação e sorteio para os nossos alunos. Se você quer fazer parte do clube do ukulele, entre no nosso curso de iniciantes, no link logo abaixo. Boa aula! A versão do Gilberto Gil, ele tem uma levadinha diferente da levada do Dominguinhos, que é mais puxada para o baião. A do Gilberto Gil, ele é um pouquinho mais levado para o short, só que tem um swinguinho diferente. Nosso primeiro contato com a música, a gente vai primeiro aprender os acordes, tá pessoal? Para ver se está tudo bem nos acordes e nos desenhos ali. Então a música vai começar com o Fá maior, né? Precisa bastante atenção no Fá maior, na forma com que ele está sendo feito ali em cima, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Fá maior Desta forma Si bemol maior Sol São acordes que aparecerão durante a música, tá? É Dó Ré menor Lá menor Sol menor E Dó menor para finalizar Tá? Lembrando que o Dó menor é uma pestaninha aqui na casa 3, né? É uma pestana de 3 cordas O Sol menor você começa com o dedo 1, 2 e o 3, ó, Sol menor O acorde de Ré menor é o Fá, só que com o dedo 3 aqui embaixo, ó Esse dedo aqui, tá bom? Então, antes de tudo, antes de começar a música, é legal você treinar os acordes, ver se está funcionando tudo bem, tá? Ok? Então vamos para... Opa, é com esse dedo aqui, ó, cadê? Aqui minha câmera, ó A gente vai com esse dedo, com essa batida aqui, ó Essa batida, ela funciona para baixo e para cima O movimento dela é sempre fazendo isso aqui, ó Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, tá? Então vamos começar comigo fazendo esse movimento só para baixo e para cima, tá? Então, ó 1, 2, no acorde de Fá maior, tá bom? 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só o movimento para baixo e para cima Vamos lá Empurra o indicador e volta Empurra o indicador e volta Muito bom Agora que a gente já treinou essa batida e esse movimento que é para baixo e para cima Só que agora a gente vai fazer dessa formazinha que está escrito aqui, essa batida, né? Notem que ela tem uma entradinha menor e uma setinha maior, né? Uma setinha menor e uma setinha maior Então o que acontece nesse movimento? A gente vai entrar na batida um pouquinho mais leve, né? Tá vendo, ó Bem suave Baixa e cima Vamos fazer isso aqui bem suave, ó 1, 2, 3, 4 Bem suave Só uma encostadinha A gente vai trabalhar um pouquinho com a força, né? Dos dedos dentro dessa batida Bem levinho Muito bom Muito bom Agora, para funcionar a batida de verdade A gente vai ter que começar leve e depois ficar forte Leve e depois ficar forte Então, ó Eu fiz aqui quatro, né? Quatro quadradinhos com setinhas Mas essa música é contada em dois, né? 1, 2 1, 2, né? Mas vamos fazer assim todas, a batida inteira Para ficar entendível, tá? Então no começo aqui a gente vai tocar assim, ó 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, fraco, forte Perceberam? A batida vai ficar assim Muito bom Agora eu vou ensinar vocês as partes da música As formas dela A música tem três partes Ela tem a parte da introdução A primeira parte E depois tem a segunda parte Na primeira parte Mentira, na introdução A gente vai ter o acorde de Fá Si bemol Fá E Dó Esse é um vocalize que o Gilberto faz Quando começa a música Então essa vai ficar assim Um compassinho Para cada batida Mas lembra que a gente conta em dois Um, dois Vai ficar assim Um, dois 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 E aqui diz Aqui na parte da introdução Está dizendo para repetir quatro vezes Então você vai repetir quatro vezes Esse conjunto de acordes Essa cadência Fá, Si bemol Fá, Dó Quatro vezes Usando essa batidinha Vou fazer mais uma vez Um, dois Três Quatro Um, dois Um, dois Troquei E parou Ok A introdução A introdução é essa Tá bom gente É importante que pratique bastante A troca de acordes Para que funcione bem E fique bem fluido Essa parte da Da introdução Agora a gente vai para a parte um A primeira parte da música Ela tem mais acordes Então aqui Notem Que eu coloquei ali Tem um símbolo Após o Lá menor E tem um símbolo Após o Fá também Então eu quero dizer Que aquele símbolo É para eu continuar Usando o acorde Que estava sendo tocado Ali no caso O Lá menor Vai ficar em dois compassos E o Fá também Vai ficar em dois compassos Tá Seguindo a mesma batida A primeira parte Vai ficar assim Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Agora quatro Três Quatro Um Dois Um Dois Um Dois Três Quatro E Fá Eu sinto de um bem Continua no Lá menor E falta Me faz um Chodô Ok? Ali está dizendo Para repetir duas vezes É com essa mão aqui Eu sempre esqueço A gente tem que repetir duas vezes Esse formato todo Essa cadência de acorde inteirinho Na segunda parte Eu só quero Um amor É nessa parte aqui Então ali O Dó menor Vai repetir O Fá vai repetir O Dó menor vai repetir E o Sol vai repetir Então vai ficar assim Dó menor Essa é a segunda parte Eu só quero Um Amor E trocou Acabem E volta para o Sol Agora a parte do Ré menor Chodó Para mim E do jeito Assim Que alegre O meu Viver Ok? Essa segunda parte aqui Ela não tem repetição Então você vai tocar Esse pedacinho Inteirinho Tá? Na forma da música Vai ficar o seguinte Aqui eu escrevi um lembrete O lembrete É A forma Toda da música Fica assim A música então Ela fica Introdução Primeira parte Segunda parte Aí você toca de novo Introdução Primeira parte Segunda parte E o final Vai ser igualzinho A introdução Tudo bem? Então Basta você seguir a letra Que vai estar aqui Aqui a gente tem A introdução da música Depois a primeira parte A segunda parte Voltou a introdução Da música Opa Voltou a introdução Da música Você tem aqui Primeira parte A segunda parte E o final É igualzinho A introdução Ok? Pessoal Continue treinando Continue treinando Por partes Tá? A introdução Eu vou treinar Um dia A primeira parte Outro dia A segunda parte Outro dia Não atropelhe Os acordes As mudanças De acordes Qualquer coisa Você pode acabar Treinando em duplas Vou treinar O Fá E o Si bemol Vou treinar O Lá menor E o Sol menor Deixa eu colocar Um pouquinho mais pra cá Vou trocar O Lá menor E o Sol menor Vou trocar O Dó menor E o Fá Tá difícil Esse pedacinho Então vá treinando Com calma Os acordes Tá? E a batida A batida Lembre-se De entrar Com calma Nessa batida Muitos alunos Começam forte E na verdade É fraco Ok pessoal? Valeu viu? Até a próxima aula E a batida Amém. 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 Amém.